Tem clima de paixão, nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Meus parabéns, que casal mais lindo, não é? Você não acha? Me deixa explicar, olha, não é o que parece. A vida é sua e você não tem que me explicar nada. E tá todo mundo se deixando levar. Vem cá, por favor. Quando dançamos uma boa música e bebemos com uma ótima pessoa, nunca é demais. Você não é um homem fácil de esquecer. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.